Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje maluque E de camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desligir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu E Deus me entrou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje maluque E de camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desligir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Arrocha, arrocha que ela gosta Eita paixão, só pra apaixonar Ora Raimundinho, você desce Zé filho, você desce Vou cair, meu patrão Não admito o que me parece Eu sou o seu decimo sexto pai Sou primogênio, teu amor Primeiro curandeiro A cor vinteira das mulheres Que sofriam os seus nariz Me deve respeito pelo meio do sinheiro Ele é com brito, fulgurante, quem espalhou Um acelóis pequeno que todos chamam de terra Um acelóis pequeno que todos chamam de terra Salve, apaixonar seu coração Agora já é os divulgações O moral de acelóis pequeno que todos chamam de terra Sua acelóis pequeno que todos chamam de terra Com um acelóis pequeno que todos chamam de terra Sucesso pra apaixonar seu coração Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu chego são asas de noite e dia No meio da putareia o doutorzinho estourou Toda arrumada sou mais top do meu lado Sou playboyzinha famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho do doutorzinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu chego são asas de noite e dia No meio da putareia o patrãozinho já estourou Toda arrumada sou mais top do meu lado Eu sou playboyzinha famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como o filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Tá sempre reclamando de tudo Mesmo eu fazendo o doutorzinho Alô pra mim, chegou 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 o doutorzinho A gente fica mais se ama Tudo termina na nossa cama E a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Só pra apaixonar seu coração Só pra apaixonar seu coração, meu filho Bora, municidez Zé filho, cidez Tudo aí, meu patrão Jairus Divulgações O Moral de Acaraú Ela me fez Voltar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis e presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que fale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis e presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ai não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Pagar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Pagar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que fale isso não Apaixona seu coração É Francisco Magalhães Tá ouvindo, meu filho Vai, mande um cdz Filho cdz E vovai, meu filho Você morava no meu coração E o tempo todo só ficar em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que deve vir Você foi desprezado no meu coração Vá morar no peito Na decepção Você foi Da minha vida A pior Inquilina Você foi Da minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo só ficar em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que deve vir Você foi Você foi Você foi desprezado no meu coração E o tempo todo só fica em suas mãos E o tempo todo só fica em suas mãos E o tempo todo só fica em suas mãos Você foi Você foi Você foi Da minha vida A pior Inquilina Você foi Da minha vida A pior Inquilina 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 Meu coração pede a razão E uma força estranha que me arrasta e me leva pra você Então você me domina e manda em mim Tua minha boca me olhando assim Outra vez me entrega uma vontade louca Sou um refém nos seus braços, faz o que bem quer Na preliminar é super mulher Outra vez me prende e tira minha roupa Mençãos amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Então você me domina e manda em mim Sugar minha boca me olhando assim Outra vez me entrega uma vontade louca Sou um refém nos seus braços, faz o que bem quer Na preliminar é super mulher Outra vez me prende e tira minha roupa Lençãos amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Eita, já pediu cedês? Já pediu cedês? Guga aí, meu filho Essa mulher tá me matando Nem aceitou meu coração Por mais que eu tente esquecê-la Meu coração me diz que não Meu coração é aguado Não sei por que a vida me trata assim Por favor, alguém me tira essa dor Ai, 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 coração espinha Como dói esse medo de amar Ai, 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 como me dói esse amor Como me dói, como me dói o coração Como sozinha ficamos Mas não se esqueça, mulher Que um dia girás Ai, ai, ai Ai, 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 coração espinha Como me dói esse medo de amar Ai, 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 como me dói esse amor Como dói esse medo de amar 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 Coração espinhado Coração espinhado Coração machucado Coração espinhado Coração espinhado Coração espinhado Sucesso, pabaijona! Coração espinhado Coração espinhada Só lá no fim Você vai perceber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas agora eu choro lendo o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço e me agora você vai me enxergar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor te trair com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Porque eu só te trocaria Ó seu patrão Eu escrevi uma mensagem no meu banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Nem com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai perceber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas agora eu choro lendo o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço e me agora você vai me enxergar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor te trair com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Porque eu só te trocaria As vezes a gente erra sem querer Acha inconsequente ou não saber O certo eu quero é nunca te entender Deus, eu te espero que eu possa compreender Eu amei minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Fiz o que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, não se cala Bata essa mala Diz que não acabou Nosso amor Nosso amor Eu amei minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Esquece essa partida Esquece essa partida Vamos ficar de bem Fiz o que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala Fala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou O que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala Não se cala Não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Nosso amor Eita, minha festa aqui é pra beber de copo cheio Oi, da paixão Não me pergunte como estou Não preciso se preocupar Dizer que estou sofrendo não vai te fazer voltar Eu vou levando do meu jeito A vida é como tem que ser Como um pássaro ferido, tô tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei com a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei com a sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Não me pergunte como estou Não precisa se preocupar Dizer que estou sofrendo não vai te fazer voltar Eu vou levando do meu jeito A vida é como tem que ser Como um pássaro ferido, tô tentando te esquecer Assim ó Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Eu já sei com a sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Você sabe que eu não tô legal Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei com a sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Só pra apaixonar Só pra apaixonar O que você ainda tá do lado dele Eu vejo nos seus olhos que não tá a fim Toda vez que deida no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui de ser na sua frente E nessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu E é por isso que não me esqueceu Porque você ainda tá do lado dele Eu vejo nos seus olhos que não tá a fim Toda vez que deida no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Você e suas amigas falam que eu não presto E o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui de ser na sua frente E nessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu Quem combina com você sou eu Quem combina com você sou eu A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim buscando o amor Olha Foi tal que eu te conheci Naquela noite fria Em seus braços meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha Eu precisei dos seus carinhos Pois eu me sentia tão sozinho E já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra vingar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra vingar comigo Eu vou levar você pra vingar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei Eu quero que você tem medo de não dar certo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra vingar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou levar você pra vingar comigo 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 Se beijar, bebê, bebê, comida, acorda, assa de vinho Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As noites de almoço acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As noites de almoço acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Minha baqueira é linda, eu quero te amar Minha baqueira é linda, eu quero te amar Equivocando as tolas tem gosto de moranguim Se beijar, perfeita, mina, quadra só de mim Equivocando as tolas tem gosto de moranguim Se beijar, perfeita, mina, quadra só de mim Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As noites de almoço acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que o seu cabelo Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As noites de almoço acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que o seu cabelo Se você fosse um modelo, era mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha baqueira é linda, eu quero te amar Se você fosse um modelo, era mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha baqueira é linda, eu quero te amar 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 Desabila o C2, Desabila o C2, Desabila o C2 Divulga aí, garula Eu sabia, quando a esmola é demais o santo desconfia Eu sabia, disse que andou me sei o que pura mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais E mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no bookiosa Com cara maquiada não me engana Por isso era foda Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no bookiosa Com cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida, mais meu coração te ama Eu sabia, quando a esmola é demais o santo desconfia Eu sabia, disse que adormeci do que pura mentira Eu sabia, eu sabia que as ligações de amigas não eram normais E mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no bookiosa Com cara maquiada não me engana Por isso era foda bandida A ira, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no bookiosa Com cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida, mais meu coração te ama Que brincadeira não me engana Apaixona seu coração E me falou Eu fui bom demais E esqueci de especial E ligue nem a dente mais E o nome é só caixa postar E diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se dizer que não pense em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, se esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Arrocha, arrocha que ela gosta E diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração se apaixona por você Não é justo nunca mais Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Juro que eu não ligo mais Se disser que não pense em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, um alô não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração Vou deixar Pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir sua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já que não engana mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora da saudade e a vontade apertar Na busca e excedente de eu te amor encontrar Tentando baixar a saída E era esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história Matando nossa história a metade de mim Oh, deixa Ou deixa, ou pelo menos falar de nós, por um minuto ouvindo a voz, nem precisa me perdoar, sabe? Já não consigo entender, que quem amou pra valer, diz que agora tanto faz, que já não me quer mais, e diz que nunca, nunca, nunca vai me ligar, na hora que a saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Quer ela esquecer, como se fosse fácil, apagar tudo assim, matando nossa história, a metade de mim. Ou deixa, ou deixa, ou deixa.